Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Gente, hoje é sábado, dia 4 de dezembro. Hoje é o dia do nosso Chá Revelação. Meu Deus! Gente, pensa na ansiedade que eu tô. No nervosismo de dar medo, de não dar... pra dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, eu tô assim, ó, aflita a mil por hora. Agora deve ser umas 10 horas da manhã, gente. Já fiz tanta coisa aqui em casa, tanta coisa. Vocês não têm nem noção. Acordei 7 horas da manhã. Só falta lavar o banheiro, que eu ainda não lavei, o Jogo vai lavar, porque eu acabei de fazer minha unha. Olha que bonitinha, gente. Fiz francesinha, é o mesmo que fiz, tá? Pintei a unha, ó. Nem passei renda, nada. Só passei base mesmo. E fiz esse branquinho aqui pra ficar mais delicadinho, né? Pra ficar mais fácil e rápido de fazer também, que eu não tava com muita paciência, não. E aqui em cima da mesa, ó, já tá ajeitadinho aqui as coisas do brigadeiro e do beijinho. Que eu já fiz também hoje cedo. Eu ia fazer tudo ontem. Só que como ontem eu fiquei na casa do meu pai durante a noite, não deu tempo, gente. Aí já tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O brigadeiro, ó, olha que lindo. E fiz uma lata de cada. Uma lata de brigadeiro e uma lata de beijinho. Olha, gente, que delícia. Tão vontade de comer já tudo. Aí já lavei louça também. Já surgiu mais louça pra lavar. Oi, amor. O Diogo tá arrumando lá fora, né, amor? Tô dando um grau aqui. Tô dando um grau ali. Ai, cabelo. Aí aqui tá as coisinhas também, ó, do chão em velação. Aqui tem os adesivos que a gente vai colar nos convidados, né? Tipo assim, se a pessoa acha que é menina ou menino. Tudo eu comprei no Mercado Livre, gente. Essas coisas aqui não. Essas aqui eu comprei lá em Pousa Alegre, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é do Amigo Secreto de amanhã. Mas, ó, eu comprei essas forminhas também lá em Pousa Alegre. Essa rosa e essa azul escuro. Depois vocês vão ver como vai ficar a decoração. Eu não pedi pra fazer bexiga azul claro e rosa claro. Pedi pra fazer rosa claro e azul escuro. E a moça vai vir aqui montar a decoração uma hora da tarde, gente. Tinha previsão de chuva, só que agora já diminuiu essa previsão. Tá 10% só de chance de chuva. Então, assim, pelo menos na hora da revelação, eu acho que não vai chover, né, gente? Se Deus quiser. Depois pode chover à vontade. Como eu falei pra vocês, falta lavar o banheiro. Porque a gente vai receber visita aqui em casa hoje. Minha sogra vai dormir aqui. E os convidados também, né? Vão tudo ficar aqui em casa. Mas que vai dormir aqui em casa só minha sogra mesmo. Aí eu separei as coisinhas aqui pro Diogo lavar. O quarto tá organizado, ó. Está tudo ok. E aqui a sala também está tudo ok. E aí eu tô pensando em montar a decoração aqui, gente, ó. Aqui em frente à janela da sala. Porque ela vai ter cortina, branca, tudo mais. Então vai tampar essa janela, né? Vai fazer aqui. Eu acho que tem mais espaço. E como vai ser 3 horas da tarde, essa hora não bate sol aqui. A gente já viu, né? A gente já fez vários testes aí. Ficamos acompanhando durante a semana. E não bateu sol ali 3 horas da tarde. E ó quem tá aqui. Oi, viu? Oi. Oi, gente. Lambe a mão da gente mesmo. Lambeu. Olha aqui. Tem terra. Lambeu e saiu. Só isso. Enfim, tem um monte de bezerrilha, ó. Aí tá esperando minha mãe chegar também. Minha mãe vai chegar pra ajudar a gente a fazer as coisas. Minha irmã. A gente vai fazer salsicha com molho pra fazer pãozinho, né? Cachorro quente. Vai ser salgadinho, refrigerante. Aí eu falei assim. Quem quiser tomar cerveja é só trazer, né? Quem quiser tomar refrigerante pode trazer também. E aí o restante a gente vai fazer aqui em casa. Vai ser muito simples, gente. Não vai ser uma coisa muito assim, um churrasco, um almoço. Porque é mais pra revelar mesmo, né? Aí mais pra frente, quem sabe a gente faz um chá de bebê. Outra coisa pra gente se reunir, comemorar, né? E fazer outras coisas. Mas hoje vai ser coisa mais simples mesmo. Então por isso que vai ter cachorro quente, salgadinho e refrigerante. Vai ser uma coisa assim, de tarde. Só pra gente passar o dia e pra gente descobrir, né, gente? Nossa, eu tô tão feliz, mas tão feliz. Independente do que for, gente. Se for menina, se for menino. A gente vai ficar muito, muito, muito contente. E é isso. Ele já tá aqui, ó. Ele ou ela, né? Já sabe o que que é. Ele já sabe. Ele é minha prima, né? E Deus também já sabe. Só a gente mesmo que tá aqui nessa expectativa de descobrir. Acordei hoje cedinho também. Coloquei nosso edredom pra lavar. Coloquei ontem, né? Aí já coloquei ele pra secar ali. E é isso, gente. Conforme for, eu vou gravando pra vocês aqui os preparativos. E é isso. Tô muito ansiosa, muito nervosa. Acontei a esperar o senhor Diogo, gente. Já lavei o banheiro, vocês acreditam? Estraguei, quase estraguei uma unha. Essa aqui do meio, ó. Mas já lavei o banheiro e já fica tudo limpinho, né? Coloquei uma pedrinha ali, ó. Pra ficar um cheirinho gostoso. Tudo lavadinho por aqui. Tudo limpinho. Aí só guardar essas coisas aqui pra lá, né? Levar pra lá. Vou fazer alguma coisa pra eu comer, gente. Tô quase 11 horas da manhã. Não sei se a gente vai almoçar aqui. Se a gente vai almoçar aqui no restaurante do lado. Mas tem comida aqui em casa. Eu acho que já vou preparar alguma coisa pra eu comer já que eu tô com fome. Gente, acabei de fazer os brigadeiros. Olha como ficou. Não ficou tudo do mesmo tamanho, né? Mas ficou bonito. Porque eu fiz ele um pouquinho maior. Aí ficou... É... Ficou bem bonito, né? Eu ia falar o outro nome. Isso é que eu esqueci. Aí aqui tem as coisinhas que eu comprei, né? Pra colocar. Aí, ó. É só ficar assim. Gente, olha que coisa mais linda. Aí eu vou intercalar, né? Tem vários. Tem ursinho azul, ursinho... Ursinho rosa. Aí eu vou colocando aqui, ó. Nossa, gente. Mas tá muito lindo. Não é porque eu fiz, não, mãe. Tá bonito mesmo. E ainda bem que eu comprei essas forminhas coloridas, viu? Porque eu tinha comprado a branca. Aí depois eu pensei bem. Falei assim, ah, não. Vou comprar colorida. Porque eu não tava achando forminha colorida do jeito que eu queria. Sabe? Que eu queria colorida. Só que eu queria forminha azul escuro. Não queria azul claro assim. Aí eu achei. Falei, ah, vai ser essa mesmo. Aí eu trouxe. Ó. Aí uma lata de brigadeiro deu tudo isso aqui, gente. Eu não contei ainda. Não sei quanto que tem. Depois eu conto e falo pra vocês. Mas, como eu falei, não vai vir tanta gente assim. E é mais pra enfeitar a mesa. Claro que a gente vai comer também, né? Não é só pra enfeitar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O que eu quis dizer. O que eu quis dizer. Aí é só colocar aqui. Ai, tô tremando. Olha como tá ficando lindinho, gente. Muito fofo. Aí agora eu vou fazer os beijinhos. Vou enrolar o beijinho, né? Depois eu termino de colocar aqui. Porque senão eu coloco tudo aqui. Eu empolgo. Depois não sobra nada pra eu colocar lá no beijinho, né? Então eu vou esperar um pouco. Fazer o beijinho primeiro. Minha irmã já trouxe a salsicha. Que a gente vai usar, né? Pra fazer o cachorro quente. E também, ó. Trouxe a panela. Que tava lá na casa da minha irmã, né? Essa panela que eu dei a mão. Que vai fazer também o molho de salsicha aqui nessa panela. Os pãezinhos, gente. Olha isso. Meu pai que fez. Lá no padarinho onde ele trabalha. É, não sei se foi ele que fez, né? Mas eu encomendei com ele. Os pãezinhos. Olha que delícia, gente. Muito gostoso. Aqui tem rosca pra gente comer de tarde. Qualquer coisa. Depois, se eu tiver com fome. Comer daqui a pouco, né? Tá tudo ok por aqui. Como eu falei pra vocês. Agora eu vou assistir TV. Vou comer uva. E tomar água aqui. Que tô com muita sede. E tá todo mundo aqui já, gente. O fusquinha da minha mãe ali. Eu acho que não dá pra ver. Mas tá a minha mãe. O namorado dela. O meu tio e minha irmã. Aí eles tinham combinado de almoçar lá no pesqueiro, né? Porque eles queriam comer lá. Tomar uma cervejinha. Comer um peixe. Eu nem vou junto, gente. Porque eu tô tão cheia. Que eu já almocei. Então, não sei. Serão 11 horas. Não aguentei esperar eles chegarem. Tava com fome. E agora eles vão lá. Eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Assistindo TV. E assim que eles chegarem. Aí a gente começa a fazer o restante das coisas. E agora são meio dia e meia, se eu não me engano. E uma hora. A moça vai vir aqui montar a decoração, né? Então também nem quero sair. Porque vai que eu chego atrasada depois. A moça já vem aqui, né? E eu não tô aqui. Aí fica chato, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos a todo vapor aqui. Estamos não, né? Estão... Os preparativos aqui dos pãozinhos. Já estão cortando pra deixar tudo do jeito, né? Pra agilizar. E... Estão servindo a salsicha aqui já, ó. Mostra o bolo, né? Vou mostrar. Aqui no seu panelo eu não vou pôr a mão na tampa agora. O bolo deve estar muito quente. Já está fervendo. Aqui está o brigadeiro. Beijinho. Tem os... O desenho aqui, ó. Aqui está os beijinhos. E vou mostrar o bolo pra vocês. Olha isso, gente. Olha que lindo. Olha o tamanho. Nossa senhora. Quase que não coube na geladeira aqui, hein? Olha. Muito top, hein? Tem até uns... Aparecendo até pérola aqui dentro, né? Lindo, 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 hein, gente? Já me arrumei. Fiz a maquiagem, eu mesmo fiz. Arrumei o cabelo. E truquei de roupa. Depois eu falo pra alguém mostrar o meu look completo, né? Que daí dá pra ver melhor. E agora chegou a hora de a gente colar os adesivos. Pra ver o palpite do pessoal. Depois a gente vai ver quem que acertou, né, Giovana? Giovana já acha que é o quê? Eu quero menina. Você quer? Quero, e eu quero que seja menina. Você quer que seja menina? Então vamos lá colar menina, então, você. Pera aí. Vamos lá, então, Giovana. Eu acho que coloca a dúvida. Tem que ser... Onde cada vez? Você acha que é muito menina? Você acha muito que é menino? Não. Aí, Giovana tá carimbada. Agora vamos pro resto. Stephanie, você tem que ser um de cada. Você já sabe. Porque, gente, Stephanie, ela sabe, né? Então... Ah, não. Eu vou atendir. Eu não sei. Ela sabe. Ela já sabe o que é. Ela sabe. Ela que pegou o meu exame lá no médico. Então, ela já sabe. Ai, até ela não caiu esse coisa que eu fiz no seu. Aí. Você ouviu? Aí. Vou colocar o outro pra ninguém olhar um de um lado. Ela vai achar... Aí. Rosana. Você acha que é o quê? Menino. Menino? Yes. Pelo que? Vai acabar o adesivo aqui de menino, gente. Eu acho não. Tenho certeza. Menino, gente. Menino. Vamos lá. Vamos lá. Você vai gravando? Tudo bem, mano? Deixa eu ver. Tá. Tá, tudo bem. Mãe, o que você acha que é? Hein? Menino. Menino? Ei, mãe. Corta. Mais um cutine. Você acha que é menino? Não. Da Regina, eu vou colocar uns três meninos. Porque ela já fala que é menino desde o primeiro dia que ela descobriu, né? É isso mesmo. Menino. Vamos lá. Venha pra cá. Vamos lá. Vamos ver o feste, pessoal. A sua menina vai ser bem vinda a mesma vez. Não vai ser apressiva, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí, irmão. Vai, Thalita. O que você acha que é? Eu vou votar menina. Menina? Menina. Vamos lá, menina. Mais um voto pra menina, hein? E o seu, Vítio? Você acha que é o quê? Menino. Ominho. Ominho? Ominho, Deus. Vem. São Paulo, você acha que é... Nossa. Nem deu tempo de perguntar. E você, Juliana? Acho que eu sei menina. Menina? Isso. Você é Thalita o Globinário, né? É. Céu. Fou bem no logo. Eu achei a mais linda roupa. E o senhor pai? Minha filha. Menina. Ah. Mais um putinho. Mais um putinho. Já tá na casa dela, né? É, eu agora? Semana? É, tá com 21 dias. E você, Ney? Menina. Menina? Isso. Eu sei que eu nem vou mostrar. Eu sou menina. Eu faço a roupa. O logo da sua roupa. Filmin? Saque roxo. Saque roxo? Menino. Mais um time de saque roxo. Você acha que é menino ou menino? Menino. Então vem aqui. O poder de você. E você, Ana? Menina ou menino? Menino. Menino? Mais um pro time. Menino? Menino. Eu tô de novo. Eu tô de novo agora. Eu não posso falar. Tá todo mundo etiquetado? Sim. Tá. Eu não posso optar. Posso? Minha tia chegou, gente. Falta ela agora pra etiquetar. Menino ou menina? Eu quero menino. Mas vou no menino. Olha. Você vai no saco roxo? Eu quero no saco roxo. Eu quero menino. A gente tá etiquetando o povo. Igual a etiqueta no supermercado, né? Todo mundo etiquetando. Eu quero menino. Você quer menina? Eu quero menino. Vai entender. Coisa do contra. É do contra. Minha tia é do contra. Eu gosto de menino. É, então. E, gente, olha os docinhos. Coisa mais fofa que ficou, gente. Ah, eu amei. Ah, é? Vamos conhecer minha casa. Deixa eu descansar, minha coitada. Tira o chinelo, Tom. Tira o chinelo. Ó, chegou mais convidados. Mais um. E, ó, a Bibi acha que é menino. A Mi, menina. A Mara, menina. O seu Paulo já tinha mostrado menino. E os dois meninos. Nossa, será que vai ser, hein? Ai, chegou a minha amiga também, a Jana. Acabou de chegar. Chegou, não conseguiu deixar. O irmão do Diogo acha que é? Menina. Menina, aí, ó. E vai ser. E cadê a minha sogra? Mas também é menina. Time menina. É o menino e a menina. É, porque... Nessa época é mais menina que nasce, né? Mais de menina, gente. Vamos saber, hein? Vamos ver daqui a pouco, saberemos. É, com certeza. Aham. É. Ó, meu pai. Você viu meu pai, né? Menina. É. Eu ganhei um bocotinho agora. Eu também já sei o que é, você sabe, né? Já sei o que é, não. Eu já... Eu também já tenho um em palpite. Tem, né? Eu peguei adesivo e colei atrás do celular. Só depois que eu revei lá que eu vou mostrar. Se eu acertar, se eu errar, eu não vou mostrar, não. Né, Tati? A gente tem um bocotinho também. É. Ai, que fofura, né? Ai, meu Deus. E o Diogo sonhou que era menino. Que aquela... Que a toquinha do pai da sen... Não, o meu. Que tava usando a toquinha do pai da senhora. É? Ah, vamos ver. Menina? Vamos torcer. Vamos ver. É. É, meu Deus. Agora te ver. Tá no time menino. Tô vendo, meu. Cadê a perela pirrosa que vi? Ih, ah, né? Ih, ah. E aí, ah. E aí, ah, o que que você acha então? Menino? É, agora eu acho que é menino. É um menino. É um menino. É um menino. É um menino. Falei, Rogério, você vai dar um menino. Entendeu, Rogério? Você acha que é azul? Você acha que é homem? É. Não sei perguntar, né? É. Ei. Eu tô igual com o que a gente tá no mercado. Ah, é? Tô tentando todo mundo. Menina, eu sonhei com uma menina. Mas... Moleque? Mas você tá com muita cara de menino. De menino? Não. Eu já sei o que que é. Você já mandou o jeito. Você já mandou o jeito. Não, eu quero ir lá. Tá louco. Vai na tarde. Aham. Então, Diogo, rapaz. Sofreu um pouco, né? Muito bom. Obrigado. Segundinho, Diogo. Obrigada. Você tá animado, né? O nosso salário do ano que abriu. Nossa, mãe, ela tá... Vem, todos. Vem, todos. Vamos, vamos, vamos. Vem, vamos, vamos. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Aham. Aí tem que dar uns três, vai. Me derra. Vem, pelo Fernando Dias, né? É. Por aí, cara. Ah, do céu. Tô tentando aí, com a minha vida. Vai. Ai, amei. Já sei o que que é. Olha, vou guardar. Tô ligada, né? Não, não, não. Não, não, não. Só o que que é. Olha isso. Olha isso. Primeiro coisa de higiene que o meu bebê tem. Ai, meu Deus. Olha o cheiro. Já tá cheirando o bebê. Nem o bebê nem nasceu. O meu era o primeiro, viu? Agora ela nasceu, o meu era o primeiro. Ai, eu purei a fila. Cadê eu? Cadê eu? Tem alguém. Esse aqui é o do Pedro. É, o Pedro fez de desculpa, porque no meio do caminho ele comeu a sacola. Não é, Pedro? É que tava nervoso, né? Ansioso, né? Olha, eu tô usando tudo de couro aqui. Ah, o papai a gente tava pedindo, né, né? Dá pra ela, Pedro. Dá pra ela. Agora esse de quem? Você que deu pra mim? Ai, eu tenho a carinha. Ai, eu tenho a carinha lá em casa mesmo. Não tinha... Ah, nada de papel aqui. Vamos ver. É o seu, Pedro. Hum, olha! É da mãe de mim, né? Meu Deus do céu. Aí, ó, não precisa nem comprar mais. Eu acho que isso é uma copinha de sopa. É? Você sabe o que é? Você trouxe? Não. O que você trouxe? Vai colocar o doce. O que vai ser? Ai, meu Deus! É, o que vai ser? Que fofura. Que lindo! Meu querido, a minha cara. Eu queria trazer um azul, né? Ah, você tem que pegar. Amanhã você traz. Ah, tá. Não vai dar mal. E agora o que não tava quase abrindo, mas eu pulei, porque é pro hora de chegada. Ah, né? É pro hora de chegada. Meu Deus, Gil. Eu tô com o penteão do cabelo. Meu Deus! Ah, que legal. Vamos aí, jogando pra nós ver. Onde é que vai ficar? Nossa, que bate-sol, hein? Meu Deus, o Gilberto é tão forte, né? Ai, cara, a gente vai passar a chaveira. Eu tô com o sapatinho, ó. Vai mesmo, ó. Vai mesmo. Ah, que legal. Nossa, e aí vai nascer no frio, né? Vai ficar quentinho. Olha lá o nosso bolo. Quando eu usar, eu vou lembrar. Ai, meu Deus, dá pra usar assim também, né? É. Ai, eu não sei como é que você faz. Eu não sei, é o que você fala. É coisa que faz a cabeça. Combinar as coisas. Nossa, aqui é a bunda. Ah, é a bunda, né? É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, que lindo. Nossa, senhora. Que tal. Jano do céu. Já comprou o joval? Já completo? Onde você vai comprar? Meu Deus do céu. E esse aqui é o quê? Paninho de bota. Pra não dar com o fraldão, rapaz. Meu Deus do céu. Nós estamos vendo os presentes ali, tu vem ver. Ai, que fofura. Bonitinha, né? Nossa. Prazer. Eu acho que já vou dormir com o monitário, né? A Tati vai pegar a panela. Obrigada, menina. Nossa, que lindo, Jano. Muito obrigada. De nada. Você só põe pra dentro quando for assim, pra esquentar, e assim, não precisa. Ai, que legal. Quando ele for bem pequenininho, ele, né? Ele de bebê, tá, gente? É ele de bebê. Ó, se eu uso assim pra dentro, fechadinho, que aí fica... Ai, que abriu da água. Bem legal, né? Nossa, é mesmo. Aí, depois, conforme vai crescendo, ó, só... É um coelho. É um coelho. Ela levantou, tu percebeu? Eu vou fazer isso, tá com faiado. A menina gosta de coelho. Menino gosta de coelho? Ah, então é menino, gente. Menino gosta de coelho. Arruma o menino. Não precisa nem se deixar de danção. É coelho e menino, né? Não, mas menina também usa menina, menina, menina. É? Meu Deus, obrigada, gente. Deus dançando. É. É o que? Ah, não. Pra mim, ó, de viagem. É. É. Pra mim, ó. É. É. Tem mais gente que vem? Aí, ó. Ah, vem, Brelha. Brelha. O que é? Minha mãe conheci minha mãe? Tá, com a Orbit. É. Então, com a Orbit. É. 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 Esse é o menino nosso, de França, né? É. 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 Tô achando que o jogo virou, hein? O jogo virou, hein? O jogo virou, hein? O jogo virou, hein? Aaaaaah. Vai, menina. Menina, o jogo virou. O jogo virou. E você acha que é o milho? É um milho surdo, né? Menino. Aí. Menino. Menino. Eu também. Então fala em São Paulo, porque ele não tá orando. Ele acha que é menino. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Pode parar aqui de gravar? Vai, Tati. Disparça aí, gente. Disparça, Ana. Disparça. Disparça. Pai, pai. Olha. Olha o Jesus aqui. Meu Deus, meu amor, minha vida. Você, minha mãe. Oi. 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 Igual antigamente, sabe que o povo que o povo vai gravando no casamento? Muito nega. Igual casamento, que o povo vai gravando. Cadê a Stephanie? Oi, Paulo. Oi, meu. Oi, Ney. Oi, Ney. Oi. Meu primo Vitinho acha que é menina. A Ingrid acha que é menino. Tá bem equilibrado, né? E agora a gente tá fazendo as últimas gravações aqui, porque a gente já vai revelar, gente. Daqui 5 minutos a gente já vai revelar. Você tá ansioso? Que jeito que você tá? Conta. Um pouco nervoso. Fala, amor. Você ia falar o quê? Esperou só baixar um pouco. É, né? Vai caber todo mundo. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Essa é a pergunta, vamos já tá bem? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal